Onde queres revólver sou coqueiro, e onde queres dinheiro sou paixão Onde queres descanso sou desejo, e onde sou só desejo queres não E onde não queres nada, nada falta, e onde voas bem alto eu sou chão E onde pisas o chão minha alma salta, e ganha liberdade na amplidão Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares Retomando aqui a nossa playlist do vocabulário filosófico Você está na letra Q, com a palavra QUANTUM E dessa vez, esse conceito vai agregar outro conceito muito importante Que é o conceito de vontade de poder, ou vontade de potência Aqui então, eu estou aproveitando a oportunidade para falar de um conceito que seria ali da letra V Mas que tem outro ainda que vai entrar nessa letra Mas que ele se conecta muito ao conceito de QUANTUM Que na verdade, nem é um grande conceito no Nietzsche Não é nem aqueles grandes conceitos Mas ele faz parte desse grande conceito, que aí sim é o Villezumarte A gente vai falar sobre vontade de poder Para isso então vamos começar com QUANTUM O que significa QUANTUM? Esse termo aparece em Genealogia da Moral E ali Nietzsche utiliza a ideia de QUANTUM Para se referir a uma medida de força O conceito de QUANTUM em Nietzsche Significa uma medida de força, de impulso, de vontade, de atividade Que é inseparável da ação em si mesmo E não tem substrato separado por trás dela Não tem nada que é diferente dela É o impulso em si sem ser impulsionado por nada E o que esse impulso sabe fazer é se expressar O que ele só faz é se expressar A ideia é que a força não pode deixar de se expressar como força Assim como a fraqueza não pode deixar de se expressar como fraqueza O QUANTUM de força então é o mesmo que o quanto de impulso, de pulsão, de vontade, de atividade, de ação Para o Nietzsche, a moral do povo cria uma falsa ilusão Ilusão falsa, né? De que por trás da força existe um substrato livre Um ser separado do fazer, do atuar, do devir Essa concepção acaba pressupondo a existência então de um algo atrás, de um sujeito Um agente que determina, que controla essa força Em outras palavras, para o Nietzsche não existe um substrato livre por trás da ação Para Nietzsche a ação já é tudo o que existe O conceito de um sujeito, de algo separado da ação, que impulsiona a ação É uma ficção criada pela linguagem E o Nietzsche vai chamar isso de um dos erros fundamentais da razão Inclusive tem um vídeo muito bom aqui no canal Em que eu falo sobre os erros fundamentais da razão São quatro, você pode clicar nos cards ou vir na descrição para ver eu explicando sobre isso Então voltando aqui Nietzsche critica essa ideia de que se existe alguma coisa por trás da força Ela pode ser contida, ela pode ser reprimida E que existe um poder livre para escolher quando ou não expressar essa força Quando eu devo fazer alguma coisa ou quando eu não devo fazer alguma coisa Como se fosse uma espécie de liberdade separada da ação O conceito de quântum está relacionado à rejeição ou a negação de uma dualidade entre sujeito e ação Então Nietzsche argumenta que a ação em si já é o próprio sujeito O sujeito já é a própria ação, é uma coisa só Para ele, a força não pode ser separada da sua expressão É a própria ação que define, que manifesta a força Então ela não pode deixar de se realizar Não existe essa liberdade ou esse ser de liberdade anterior Então, dessa forma, o quântum Nietzsche representa a medida Ou a energia vital, o desejo, né? Que qualifica essa ação e que faça com que ela afirme a própria vida É a expressão da vontade de poder que busca a expansão do poder O domínio sobre si mesmo e também o domínio sobre o mundo O quântum é uma forma de compreender a natureza que é dinâmica, ativa, criativa da existência E em contraposição a concepções que buscam encontrar pulsões da existência para fora da existência Como se o mundo fosse incompleto, fraco E por isso necessitasse de algo fora dele, necessitasse de correção Você entendeu o que eu estou falando aqui, né? É uma crítica metafísica à alma, à uma liberdade religiosa A Deus Então vamos falar agora dessas forças, né? Que compõem, ou que são, esse quântum Para o Nietzsche, essas forças, na verdade, a realidade Consiste em fluxos de forças em constante conflito Em constante interação, em constante luta As forças, elas são entendidas como a manifestação da vontade de poder Que é a base da nossa existência Eu sei que você está pensando aí, Bruno, você já falou duas vezes vontade de poder Você não vai explicar aqui o que é vontade de poder? Não, eu vou, calma Mas primeiro a gente precisa falar dos dois tipos de forças que existem Que são as forças ativas e as forças reativas As forças ativas são aquelas forças que buscam afirmar a sua vontade de poder Agindo sobre o mundo, criando novas possibilidades São forças que buscam a expansão, a criação Que buscam impor as suas ideias, os seus valores E também querem ser a causa e não o efeito dos acontecimentos São forças de dominação, de senhorio, forças do senhor Já as forças reativas são aquelas que ao invés de buscar a afirmação da vontade de poder Elas buscam impedir ou limitar a vontade de poder das forças ativas São forças que se opõem à mudança Se opõem à criação de novas possibilidades Que se contentam em seguir a correnteza E que são a consequência e não a causa dos acontecimentos Forças de escravo, de escravidão Forças de rebanho Mas presta atenção As duas em contato são sempre forças Forças são forças Não tem uma que é força e outra que é fraqueza Mas aí é que Nietzsche critica a postura reativa Que são esse tipo de força segunda aqui Porque ele considera que elas levam para uma decadência Para a perda da vitalidade Para ele é importante afirmar a vontade de poder E se tornar uma força ativa Para criar a existência Ao contrário do que faz a força reativa Que é negar a existência Tá bom, então agora deixa eu explicar para vocês O que é a vontade de poder Esse em alemão Wille zu macht Que pode ser também traduzido por Vontade de potência Ultimamente eu tenho usado mais vontade de poder Apesar de saber que os dois conceitos Tanto potência quanto poder Eles são, na língua portuguesa Muito confundidos com outros usos Dessa palavra Por exemplo, ligações com a política Potência de ligação com a mecânica Enfim Mas aqui eu acho que E por vezes eu uso inclusive a expressão em alemão Para afastar um pouco Mas aqui o Tradutor O Paulo de Souza que eu uso no Brasil Ele opta por vontade de poder Então vamos seguir aqui a coerência Dentro desse universo do texto que eu estou usando Dessa tradução Então vontade de poder Ou de potência É a força fundamental Que impulsiona a vida E a evolução Ou a manifestação melhor Da existência humana Segundo Nietzsche Essa vontade de poder Não é só aquele desejo político Social Ou o uso da força de mando Em âmbito pessoal Ou uma força mecânica Não, nada disso Não é isso que Nietzsche está falando aqui não Nietzsche está falando que Vontade de poder É tudo o que se manifesta A partir de si mesmo Como uma pulsão de vida De expansão De vontade de vida né Essa é uma força criativa Vital Ela busca auto afirmação Auto superação E também a expansão Então nesse caso Ela não é exatamente Uma força que Tem um fim em si mesmo Que realiza só para se realizar Mas ela se realiza Para se superar Para sempre alcançar Novos patamares De poder e de realização Mesmo que precise Se colocar em luta Em assimilar Inclusive outras forças Inclusive nesse vídeo Já falei de luta antes Tem um vídeo muito bom Também aqui Hoje é tudo muito bom Porque eu adoro Os meus vídeos sobre Nietzsche É sobre luta em Nietzsche Aqui nesse vocabulário A letra L Ele está nos cards também E vai aparecer aqui também Como sugestão no final Ah E sabe como é que você pode Também fazer com que A minha vontade de poder Ela aumente A minha vontade de expansão Aumente Principalmente a vontade de poder Desse canal Filosofares Se inscrevendo aqui embaixo Não deixa de curtir esse vídeo E mais importante Se você puder Seja membro desse canal Tem um botãozinho aqui embaixo Torne-se membro Ou seja membro E você pode conferir Todas as faixas ali De apoio Com as recompensas Uma bem baratinha inclusive Bom, agora vamos conversar Sobre de onde que Nietzsche tirou essa ideia De onde veio essas inspirações Mais diretamente A gente pode achar inspirações em Schopenhauer Nietzsche leu Schopenhauer Ele leu vontade O mundo como vontade de representação Inclusive ele começa a filosofia dele Falando de Schopenhauer O livro Nascimento da Tragédia É muito baseado Na música de Wagner Mas também no pensamento filosófico Do Schopenhauer Mas o Schopenhauer Quando ele escreve O mundo como vontade de representação Ele apresenta ali Uma visão pessimista da vida Onde para ele vontade Presta atenção de onde que vem aqui A expressão vontade de poder Essa vontade é a essência dinâmica E também é o impulsivo do mundo Mas para Schopenhauer é importante Essa força é metafísica Ela não está aqui com a gente Ela é fora Lembra do fora que do Nietzsche não existe? Então Nietzsche foi influenciado Por essa concepção de vontade Como força motriz Subjacente a todas as coisas Inclusive gerando ali no começo Da filosofia dele O conceito de dionisíaco Tem vídeo também no canal Aqui sobre dionisíaco Mas Nietzsche Rapidamente ele abandona Essa ideia metafísica No seu pensamento E ele passa a desenvolver A própria interpretação E também a própria crítica Da vontade Ele não abandona a ideia De que algo movimenta A vida, o mundo As coisas Mas ele passa a enxergar isso Na própria vida Não fora dela Porque em Schopenhauer A vontade É essa força cega Irracional Que impulsiona os seres vivos Que leva esses seres vivos A realizar Satisfazer seus desejos Suas necessidades Mas essa vontade É vista como algo negativo Para o Schopenhauer Porque essa vontade É que cria sofrimento E insatisfação na gente Porque ela nunca cessa A gente sempre busca Realizar o nosso desejo Mas ela nunca cessa Aí ele até fala Que tem caminhos Para apaziguar essa vontade A arte A caridade O ascetismo O estado de nirvana Que seria o momento Mais importante Mas aqui ainda É uma busca metafísica Já em Nietzsche A vontade de poder Então Já que ressignificada É vista como uma força positiva Ela impulsiona Como eu já falei aqui Antes a vida Ela expande Essa vontade Não é só uma busca De satisfação Por necessidades E desejos Como se fosse alguma coisa Que eu tinha que conhecer De mim mesmo E realizar Mas ela quer tudo Ela quer crescer Ela quer se expandir Essa vontade Ela não é negativa Mas ela é vista Para o Nietzsche Como algo Que é tão afirmativo Que deve inclusive Ser celebrado E cultivado Ela é uma força alegre Bom Então agora Deixa eu explicar Para vocês Uma diferenciação De conceitos Entre Schopenhauer e Nietzsche Que eu gosto de fazer Que é vontade de viver Versus vontade de vida Embora até haja ali Uma semelhança superficial Entre vontade de viver Em Schopenhauer E vontade de vida Em Nietzsche A abordagem De cada um Dos filósofos Em relação à idade de vontade E de vida Ou de viver É diferente Vamos começar com Schopenhauer Para Schopenhauer A vontade de viver É esse impulso Universal Incessante Que leva Todos os seres vivos Incluindo os seres humanos A busca De realizar Os seus desejos Essa vontade Então Ela é a causa Do sofrimento humano Porque o ser humano Sempre busca Uma coisa Que não pode ser Alcançada completamente E mesmo que ela Seja alcançada Nunca vai ser De forma Completa Ou Eterna Por isso que O objetivo final De Schopenhauer Na filosofia dele É tentar uma via De negação Dessa vontade de viver Para que? Quando eu nego Essa vontade de viver Eu me liberto Do sofrimento Porque se a vontade Gera o sofrimento Eu nego a vontade Eu nego o sofrimento O que isso quer dizer então? Eu quero continuar vivendo Eu quero viver Porque eu não tenho coragem Não tenho força Para enfrentar A ausência de vida Eu quero viver Para continuar desejando Mesmo que meu desejo Me leve para a ruína Eu quero viver Mesmo que seja Para continuar Tentando negar Ou anular O meu desejo Para ter momentos Um pouquinho só de paz Nossa que vida difícil Que pessimismo Por outro lado O Nietzsche Eu gosto de dizer Que ele trabalha mais Com a ideia de vontade de vida Porque essa vontade de vida É uma força criativa Impulsiona a gente Leva a gente Para a frente Sem exatamente Com o objetivo De realizar Um desejo Ela só é Uma força Que quer mais Que quer alcançar Grandes feitos Superar as limitações O que isso quer dizer então? Bruno Quer dizer que Ao contrário de Chopin Auer Agora eu quero A vida Não viver Eu quero A vida como ela vier Para mim Potente Trágica Destruidora Alegre Construtora Eu quero a vida Deixa eu voltar agora No inicio da playlist Ou no tema da playlist Playlist não Do vídeo Que é o quantum E tentar fazer Uma outra diferenciação Agora importante Falar de quanto Lembra de quântica De física quântica Bom Então qual que é a relação Da teoria quântica Com essa teoria Aqui do Nietzsche Bom Deixa eu explicar Por que eu estou falando isso Porque já que a vontade de poder É vista como uma força Subjacente Manente E o conceito de quântum Ajuda isso Essa ideia então Acaba se confundindo ali Com a ideia da física quântica Que trabalha com Uma energia em escala Subatômica da física Muito bem Só que vocês já perceberam Que tem dois caminhos diferentes Porque apesar dessas coincidências As duas coisas Elas se referem a conceitos diferentes Em campos distintos O quântum Na teoria da vontade de poder de Nietzsche Ele se refere a uma quantidade de força Como eu falei Ou de impulso Pulsão Vontade Expansão Não sei o que você quiser chamar Aí tá E na teoria quântica Ele se refere a uma unidade discreta de energia Um conceito é filosófico O outro conceito é científico Existe até um ponto de contato Entre essas duas coisas Essas duas teorias Que não só pelo conceito né Mas porque as duas ideias Elas se concentram No fato de que a realidade é dinâmica Ela é fluida Ela não é uma coisa estática Objetiva Mas a área O uso A aplicação São diferentes Uma na filosofia Outra na física Na ciência Outra coisinha também Que eu queria falar aqui Para expandir o seu conhecimento Sobre vontade de poder É o seguinte O Nietzsche fala sobre o poder Ele conceitua o poder Ele filosofa sobre o poder Esse poder mesmo que você tá pensando né O mando, o desmando Mas eu vou até pegar aqui com vocês O Aforismo 13 do Gaia Ciência Esse livro aqui Tá até pertinho Porque é ali que ele vai falar um pouquinho mais sobre o poder Vocês vão perceber comigo Que ele tá explorando aqui A manifestação do poder no ser humano Que pode ser desse jeito Mas ele não tá englobando todo o tipo Ou todo Tudo que ele entende por vontade de poder O Aforismo chama Sobre a teoria do sentimento de poder Tá Aqui então Nietzsche explora Como a gente exerce o nosso poder sobre os outros Tanto fazendo o bem Quanto fazendo o mal Quando a gente faz mal pra alguém A gente quer que as pessoas Sintam então o nosso poder A dor é um meio mais sensível do que o prazer Pra fazer as pessoas perceberem o poder nosso Porque a dor sempre questiona a sua causa né Enquanto o prazer ele tende a ser autossuficiente Por exemplo Se você fere alguém Isso parece exigir de você uma explicação Por quê? Uma medição de poder Enquanto outros afetos Por exemplo Alegria O amor A amizade Eles parecem se satisfazer por si só Eu amo porque amo Eu tô feliz porque Eu não tenho uma causa tão explicada assim Eu não preciso Encontrar essa causa né Nietzsche ressalta que As pessoas mais sedentas de poder Elas podem encontrar prazer em Por exemplo Subjulgar alguém que se mostra resistente Porque ainda quando ela faz isso Ela tá colocando o poder dela à prova Da mesma forma Existem pessoas que preferem desafios Obstáculos difíceis pra superar Uma vez que se pegar uma coisa muito fácil O poder dela não vai ser colocado à prova Sabe? Tipo Eu não sou do futebol Mas tô pensando aqui no Nas minhas competições drag que eu assisto Mas se você é do futebol aí Ou de qualquer coisa Uma final de campeonato Ela é mais gostosa né Quando o seu time ganha de um time forte Porque a força dele foi colocada à prova E aí por outro lado Quando a gente faz bem pra alguém né Que depende de nós A gente aumenta também esse poder Mas ao mesmo tempo a gente aumenta o poder da pessoa Tá? Então é um aumento meu e da pessoa Quando ao contrário de fazer o mal pra alguém Eu faço bem Eu quero que essa pessoa Ela seja satisfeita Com aquela situação Que ela seja também combativa Com as pessoas que fazem mal pra mim Quer dizer Ao mesmo tempo também eu ganho um aliado Na luta contra as pessoas que eu quero fazer mal Bom De toda forma Nietzsche destaca que não importa O valor final das nossas ações Mesmo que a gente faça sacrifícios Sei lá Como dar vida Mesmo que a gente não faça sacrifícios É sempre em prol do nosso desejo de poder Ou da preservação do nosso sentimento de poder Que a gente faz isso Então pra ele A força não é em si mesmo Nem má e nem boa Tá? É força Poder é poder Força é força O quanto é quanto Então o estado em que a gente faz mal Raramente é tão agradável Como o estado em que a gente faz o bem Isso acaba indicando então Que ainda é uma condição nossa Tipo A falta de poder Ou o desgosto com essa falta de poder Ou ainda A vontade de colocar o nosso poder à prova É que movimenta a gente Estamos envolvidos Movimentados Somos Ou Viremos a ser Ou deviremos Quanto Potência Vontade de poder Então agora Vamos ao texto Também esse corpo No qual Conforme supomos acima Os indivíduos se tratam como iguais Isso ocorre em toda a aristocracia sã Deve-se for um corpo vivo E não moribundo Fazer a outros corpos Tudo o que os seus indivíduos Se abstém de fazer uns aos outros Terá de ser a vontade de poder encarnada Quererá crescer Expandir-se Atrair para si Ganhar predomínio Não devido a uma moralidade Ou imoralidade qualquer Mas porque vive E vida É precisamente Vontade de poder Nesse texto aqui O Nietzsche está realmente Trazendo a ideia De vontade de poder Para o corpo Para a relação que o corpo Ou os corpos Estabelecem entre si Enquanto estão vivos Porque vida É vontade de poder E nesse caso aqui Ela está relacionada Justamente àquilo Que eu expliquei antes Que é o crescimento A expansão A atração para si E é muito interessante Também trazer A ideia de que Nietzsche Vê as relações Como aristocracias E aí nesse caso É hierarquias Através de forças Em que ora Alguns mandam Ora outros Resistem Como forças ativas E reativas Só que nesse caso Deveria ser Uma aristocracia sã De que valem Nossas avaliações E tábuas valorativas Morais Que vem à tona Com o seu domínio Para quem? Em relação com o que? Resposta Para a vida Mas que é vida? Aqui se precisa Portanto De uma nova concepção Mais determinada Do conceito vida Minha fórmula para Tanto diz Vida É vontade de poder Esse é um dos fragmentos Póstumos Que determinam Conceitualmente A questão Da vontade de poder Vida É vontade de poder E onde A vida Há vontade de poder Nesse caso Aqui O domínio Que o Nietzsche Está dizendo Justamente É essa noção De expansão Quando a vontade De poder Ela se expressa Ela se expressa Através De domínios E isso pode Se transformar Em avaliações Em tábuas Valorativas Morais Isso pode Se transformar Em religião Isso pode Se transformar Em metafísica Ou até mesmo A vontade Enquanto encarnada Como valorativa Pode voltar-se Contra a própria vida Quer dizer A vontade de poder Também Se capturada Ou se manifesta Como uma fraqueza Porque fraqueza Também é força De resistência De reação Ela também pode ser Uma força Contra a própria vida Então Por hoje é só Muito obrigado Por me acompanhar Até aqui E não vá embora Sem você conferir Esses dois vídeos Que vão aparecer Aqui em cima Um eu vou deixar Aqui pra vocês Um complemento A esse conteúdo Da filosofia do Nietzsche E do lado de cá Um complemento Também pra filosofia Do Schopenhauer Que eu acho Que vai fazer Muito sentido Você estudar As duas coisas Muito obrigado Por me acompanhar Até aqui A gente se vê Numa próxima E tchau E tchau E tchau